Olá, meu nome é Julia, eu sou economista e aluna do full-time MBA da Copiade, cohort de 2022. Quando eu estava escolhendo onde que eu queria fazer o meu mestrado, eu não tive dúvidas de que a Copiade seria um lugar para mim, porque eu queria ter uma experiência multicultural sem sair da minha cidade. E outra coisa que para mim foi muito importante também aqui na Copiade, por conta provavelmente dessa pluralidade e também por causa do modelo de aula que sempre estimulava debate e participação, foi aprender a escutar e englobar, na minha visão, outros pontos de vista, que eu acho que é uma coisa muito importante para o mundo globalizado que a gente vive hoje em dia. E acho que, por último, uma coisa que também me agregou muito é que a Copiade faz a gente sair muito dos textos, dos livros, e a gente sempre olha para o que está acontecendo no mercado, experiências reais, então acho que isso é um ótimo preparo para o mercado de trabalho. Com uma bagagem que eu adquiri aqui na Copiade, eu acredito que eu sou uma profissional muito mais preparada para lidar com desafios e tomadas de decisão dentro da minha carreira e onde quer que eu esteja trabalhando. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui na Copiade, sempre me avisaram que não ia ser fácil, a gente ia ter que trabalhar muito, ia ter que estudar muito, dedicar bastante na nossa vida, e eu acredito que cada segundo que eu investi estudando para estar aqui e depois que eu entrei aqui, aqui dentro, foram muito valiosos. É um investimento que eu não consigo nem mensurar. Então assim, para mim é uma experiência incrível, que eu acho que vai ter um retorno para mim maravilhoso, além de tudo que eu construí aqui dentro das amizades e das pessoas que a Copiade me trouxe.